Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira dia 23 de outubro de 2023 e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de produção de barradinhos de crochê em panos de prato. Mas antes de tudo quero te dizer que você é bem-vindo aqui ao canal e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, clica no botão vermelho e se inscreva, ativa o sininho e deixe o like no final desse vídeo e deixe o seu comentário. Como eu havia falado no vídeo de ontem, eu falei que essa semana nós íamos fazer 10 panos ao dia para completar 70 panos do dia de domingo, que foi onde, até o próximo sábado. Então vou trazer para vocês produções diárias de 10 panos de prato. Olha só meus amores, como minhas encomendas, graças a Deus, não param de chegar e eu não posso parar de fazer os paninhos para não atrasar. Então estou fazendo crochê os paninhos de prato todos os dias aí, até completar 10 panos ao dia. E eu vou trazendo para você esta mega produção. Mas antes de tudo, já deixa o seu like aí para mim, tá bom? E falando nesse mundo maravilhoso que é o mundo do crochê, eu quero te apresentar o meu curso online Ateliê do crochê. Onde tem passo a passo inéditos que você não vai encontrar aqui na plataforma, mas vai encontrar só lá, passo a passo detalhados, para você se tornar um experto aqui no mundo do crochê. O link para adquirir o meu curso está na descrição e fixado no primeiro comentário. Chegando lá, você vai solicitar o seu super hiper mega desconto que está vendo. Só clicar lá, conversar com o pessoal do chat e bora crochetar comigo com o seu super mega desconto, tá bom? Mas vamos voltar aqui a nossa produção de hoje, a nosso vlog do dia. Hoje prena segunda-feira aqui ó, e já fiz os meus 10 paninhos aqui para você, para você também se inspirar aí. Quero adquirir os seus panos. Leila, como que eu faço? Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou deixar aí na tela. E os meus panos são o kit com 10 panos, 10 estampas diferentes, com 10 cores diferentes, por apenas R$ 80,00 mais o frente, tá bom? Tá um precinho super acessivo, gostoso de fazer. E se você quer fazer para revenda, quer encomendar uma quantidade bacana aí para revenda, entre em contato comigo por esse mesmo número do WhatsApp aí, que tem um precinho super bom lá para você também que quer trabalhar com revenda, tá bom? Esses panos aqui, olha que imagem linda. São 10 panos, bicos variados, os bicos tem todos aqui no canal, tá? Só um que não tem ainda no canal, mas vai chegar aí, fica espertinho aí que logo logo vai ter uma live para você crochetar comigo, combinado? Então meus amores, agora eu vou mostrar um por um para vocês. Não vou enrolar muito, porque eu tenho muita coisa para fazer. Se der certo, eu quero trazer aula também essa semana. Quero trazer outro vlog de produção, de uns tapetinhos aí que nós vamos fazer para vender agora no mês de novembro. Então nós vamos já se preparando. Então não pode ficar despercebido aqui do canal. Você tem que estar ligadinho aqui no canal, porque vai ter coisa boa para você todos os dias aqui no canal, tá certo? Então, bora lá, vamos ver. Lembrando que todos os panos, todos os bicos tem aqui na descrição, numa playlist linda. As linhas que eu estou usando aqui são todas linhas rainhas, só uma, que é a linha Zazá. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vou falar agora pano por pano e vou falar para vocês um pouquinho do bico, beleza? Este primeiro bico aqui que eu vou mostrar para vocês, eu fiz um no Azudins, nesse gatinho aqui lindo, maravilhoso. Fiz nele aqui, ó. E esse bico é um bico de carreira única, super fácil e lindão de fazer. O nosso passarinho exótico, que eu chamo ele de exótico, eu fiz aqui no mesmo bico, carreira única na cor vermelha. Ficou lindo, né? A nossa gatinha aqui, muito linda, eu fiz aqui no rosa e coloquei esse detalhe aqui no azul royal. Olha que lindo que ficou, ficou lindo esse bico, né? Com o nosso arranjo de flores lindo aí, eu coloquei aquele bico que é sucesso. Sucesso de vendas aí, que é apenas duas carreiras, bico de ida e volta. Leila, tem na playlist? Tem na playlist também, pode ir lá crochetar. Esse nosso pinguim, eu coloquei nesse laranja, que parece um cobre, ele é da marca Zaza. É muito lindo. Aí eu coloquei aqui no pinguim, para combinar aqui com os pés, com o biquinho dele, na cor laranja. E eu amei essa produção, tá bom? Esse bico aqui, já pode adiantar, ele é múltiplo de quatro. É apenas duas carreirinhas, super fácil e gostoso de fazer. E logo, logo vai ter uma live ensinando aí, você vai crochetar junto comigo. Então, já faz o caseado, múltiplo de quatro. E bora aguardar, para a gente vir para a live e crochetarmos juntas. Olha este aqui, bico de carreira única, que eu fiz no salmão. Combinando aqui, ó, com essa flor linda aqui. Tá vendo? Aqui da nossa imagem, aqui da nossa gravura. Eu sempre pego algum elemento ali e vou combinando. Assim, os bicos não ficam cansativos. As cores não ficam cansativas. Porque se a mesma cliente quiser dois, três kits, né? As estampas irão se repetir. Mas as cores não irão se repetir. E nem o bico também. Eu vou repetir o mínimo possível aí, tá? Para você ter uma variedade bem bacana aí de bicos. Olha só o nosso pinguim, que eu fiz no amarelo canário. Olha que lindo que ficou. Combinou bastante com os toques de amarelo que tem aí. Ficou lindo, né? Este outro aqui, eu fiz no amarelo ouro. Combinando com esse filhotinho lindo aqui, que vocês estão vendo. E é aquele bico que eu quero ensinar para você aqui, numa live inédita aqui no canal. Para você assistir e crochetar comigo. Olha, nossa menina, eu coloquei no lilás. Olha que bico lindo. Este bico é muito lindo, não é? Coloquei no lilás para você ver aí, ó. Este bico que tem na descrição do vídeo. Tem um bico desse aqui para você, na playlist, né? Tem um bico para você confeccionar. É só você olhar bico para o bico lá que você vai se encantar. O problema vai ser você decidir qual bico você quer fazer. Qual bico você quer colocar aí na sua pronta entrega. Para tirar dúvida, faça vários. E mostre para as suas clientes, que eu tenho certeza que elas vão amar. Olha o último aqui, tá vendo? Eu coloquei aqui nesse roxinho mais escuro. E este bico também é de carreira única. Olha que lindo que ficou o nosso biquinho. E por hoje eu vou encerrar este vlog de produção com você. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rapidinho, curtinho. Por quê? Porque acabando aqui, já vou sair, já vou fazer mais coisas de crochê também. Não será pano de prato, que o pano de prato por hoje já encerrou. O pano de prato eu volto a fazer amanhã. Mas tem outros trabalhos para eu fazer aí. Me diz aí como que está a sua correria, como que está a sua produção. O que você anda produzindo. Deixa aí nos comentários. Gostou desse tipo de conteúdo? Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o seu comentário. E compartilhar o link do canal. E também o link desse vídeo. Para que assim você possa nos ajudar no crescimento aqui do canal. Fique com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Lembrando que a playlist desse paninho de prato aqui. Desses biquinhos está aí na descrição. E se quer encontrar, comprar os meus panos de prato. É só retroceder lá um pouquinho o vídeo no começo. Onde eu deixei o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Beijo.